Olá, crianças! Boa noite! Diga comigo, boa noite, professora! Vamos começar a nossa aula de inglês com a minha professora Jéssica. Vamos começar, então, a nossa aula de inglês. Antes da gente começar, a professora já pede que vocês peguem o book de vocês na página 15. Na página 15, peça ajuda aí a mamãe, o dad, a mamãe ou o papai para colocar na página 15. Isso mesmo! Hoje a nossa aula é muito, muito especial, very special, pois hoje, today, nós vamos estudar os family members. Vocês já ouviram essa palavrinha aqui, ó? Family? So, let's pronunciar. Say, family. Family significa família, isso mesmo. Family, todos nós temos uma family, não é? Cada uma com as suas diferenças, mas todas com muito amor, é claro. With many love. Então, hoje nós vamos aprender como dizer os membros da nossa família. Como dizer papai, mamãe, vovô, vovó, irmão, irmã, tio e tia. Então, para isso, olha, são muitas palavras. Então, a gente tem bastante atenção. Para dizer mamãe, nós dizemos mamãe, nós dizemos mamãe, repeat, mamãe, papai, dad. Para dizer irmão, 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 E o tio e a tia, teacher? Vamos lá. O tio nós chamamos de uncle. E a tia, out. Então, vamos repetir cada um novamente. Look at the pictures. Mom, dad, brother, sister, grandpa, grandma, uncle, aunt. Isso mesmo. Agora, meus amores, que vocês já sabem como dizer em inglês, os membros da família, não esqueça de mencionar aí para a sua mamãe e para o seu dedo, para o seu papai, que você já sabe dizer. Os nomes de cada um deles também estão aí no seu book, para que você possa ver cada um aí nas figuras e repetir as palavrinhas. Agora, aí embaixo, onde tem esse quadrinho, diz Draw your family. Então, você vai desenhar aí a sua family. Desenhe bem bonito, com muito capricho e pinte. Na outra folha, quando você terminar, diz assim, Help Paul find his family. Ajude o Paul a encontrar a family dele. Então, você vai levar ele até a mom e o dad. Pode ser com o seu lápis de cor ou com o seu lápis, tá certo? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. A teacher vai deixar aqui no finalzinho do vídeo, novamente, as palavras para que vocês possam pronunciar cada uma delas. Então, pratica bastante, fala várias vezes, até você já falar sozinho, sem precisar de ajuda. Então, a teacher está ficando por aqui. A nossa aula também. Um beijo bem grande. E até a nossa próxima aula. Goodbye! E até a nossa aula.